A emotividade subjetivante, as mulheres não são desprovidas de intelecto. Entretanto, seu intelecto normalmente é subordinado aos sentimentos, o que não implica em estupidez mas sim em uma modalidade diferenciada, mais veloz, diga-se de passagem, de inteligência e até de astúcia. São escorregadias como peixes, pois os sentimentos são muito mais rápidos do que os pensamentos, mas são subjetivas em suas decisões mais gerais. Do mesmo modo, os homens não são desprovidos de sentimentos, mas seus sentimentos são, na maioria das vezes e na medida do possível, direcionados pelo intelecto, o qual lhes retarda a ação e os impele a pensar e planejar mais do que a agir no campo amoroso. Os homens são seres de orientação predominantemente intelectual e as mulheres são seres de orientação predominantemente emocional. Apenas esporadicamente tais funcionamentos se invertem. O aspecto feminino do homem pode dominá-lo e torná-lo emotivo, passional e subjetivo. É o que acontece na paixão. O aspecto masculino da mulher pode dominá-la e torná-la fria, objetiva e masculinizada. Em ambos os casos a pessoa deixa de ser atraente para o sexo oposto. Nós, os machos, tentamos resolver os problemas pensando e elas tentam resolvê-lo sentindo. Cada uma destas funções possui sua utilidade e sua esfera própria de atuação. Os sentimentos são úteis enquanto mecanismos intuitivos de cognição mas prejudiciais no transcorrer de uma análise. A análise deve ser fria e objetiva sendo, portanto, um atributo mais masculino. É por isso que poucas mulheres realizaram grandes descobertas, inventos e teorias que tenham entrado para a história. As poucas que o conseguiram, o fizeram às custas de seus encantos femininos. O que torna a mulher encantadora, e ao mesmo tempo perigosamente enfeitiçante, são justamente as características sacrificadas e perdidas por aquelas que tentam ser semelhantes aos homens. Estas características as tornam maravilhosas e, justamente por isso, perigosas, na medida em que é justamente aquilo que nos proporciona as melhores sensações, o que nos torna viciados e dependentes. A dialética da mulher nos traz, então, o encanto e o sofrimento. Portanto, o encanto feminino é dual, simultaneamente maravilhoso e infernizante. É algo análogo a uma droga. Pode curar ou adoecer. Elas administram seus efeitos sobre nós à vontade, a menos que tenhamos nos tornado mais poderosos do que elas emocionalmente. Isso que digo não é compreensível aos desconhecedores desprovidos de experiência. Tentativas de atingir mulheres no intelecto são perdas de tempo porque não há intelecto suscetível de ser atingido. Do ponto de vista da lógica linear, há apenas um intelecto inerte, que pouco se exercita e que segue os passos do sentimento. Não é possível convencê-las através da lógica. A lógica não as impacta, não surte efeito algum. Tentar atingi-las no intelecto é como tentar atingir o nada, o vazio. Elas são suscetíveis somente aos impactos emocionais. É ali que se encontra o ponto fraco e também o ponto forte, nos sentimentos. Portanto, uma disputa com uma mulher deve se dar no nível dos sentimentos para surtir efeito. Não tente resolver as contendas argumentando, perguntando, tentando fazê-la pensar, entender etc. Atinga-a nos sentimentos e então ela entenderá. Somente as atinge corretamente no sentimento o homem desapaixonado que possui total controle de seu centro emocional e conhece as atitudes que surtirão o efeito emocional desejado. Um erro mínimo de cálculo e os resultados serão desastrosos. Os machos não são desprovidos de sentimentos. Possuímos, assim como elas, um centro emocional mas não o exercitamos conscientemente e as espertinhas sabem muito bem disso, aproveitando-se desta fraqueza e inabilidade para nos ferir exatamente ali sem descanso, pois são superiores a nós em inteligência emocional. Logo, é lícito devolver-lhes tais ataques, com todos os seus efeitos, quando os recebemos. O primeiro requisito é ser absolutamente impenetrável a todas as formas de provocação de quaisquer sentimentos. O segundo é conhecer os efeitos e impactos emocionais de nossas atitudes e falas. Desta maneira, os problemas se resolvem. Restrições ao encurralamento Não convém utilizar o encurralamento em tempo integral, mas somente em situações realmente críticas, porque isso seria o mesmo que tentar forçar a outra pessoa a ser algo diferente do que é. Tentar forçar uma mulher a ser clara e definida em tempo integral é conferir-lhe motivos de sobra para que fincha ser aquilo que desejamos. Sendo a mulher, por natureza, ambígua, não podemos forçá-la a ser o contrário porque isso atentaria contra a sua natureza fundamental. Ao fazê-lo, lhe daríamos razão para que atentasse também contra a nossa natureza masculina. O adultério tornou-se regra. Nos dias atuais, o adultério é uma regra, e não uma exceção, sendo este o motivo pelo qual foi descriminalizado. E, com efeito, como poderia continuar a ser crime algo que praticamente todas as pessoas cometem? Temos aí mais um motivo para repudiar a paixão amorosa. Restrições ao Ultimatum Não é conveniente utilizar o Ultimatum 41 quando ainda temos resíduos de sentimentos passionais amorosos pela mulher porque, ao fazê-lo, nos arriscamos a cair em uma ridícula situação que consiste em sermos fulminados por nossa própria decisão, originando assim em uma trágico-média, para a felicidade da espertinha que irá se divertir muito com isso. Como disse Schopenhauer, 2004, não convém tentar dissimular os nossos sentimentos perante as mulheres porque elas o percebem rapidamente. O melhor é realmente superar a fraqueza passional e não simular uma superação. Ao perceber que ainda gostamos dela, a espertinha pode simplesmente aproveitar a oportunidade oferecida pelo Ultimatum para romper a relação mantendo-nos presos emocionalmente por tempo indefinido. Neste caso, seremos nós mesmos que a teremos dado a chance de nos abandonar na hora errada, isto é, em um momento que nos é desfavorável. Em geral, isso resulta em situações cúmicas em que o homem protesta contra as decisões que ele mesmo tomou. O Ultimatum serve somente para os casos em que não suportamos mais as indefinições e queremos pôr um ponto final nos joguinhos sem nenhum receio de perder a parceira para sempre. Sobre mágoas, ressentimentos e ódio, além de nos fazerem muito mal e causarem doenças, os sentimentos negativos não passam de paixões por meio das quais nos expomos à manipulação. Por meio do desenvolvimento interior, o homem deve ser capaz de superar as emoções inferiores e resistir a todas as provocações, livrando-se das marcas deixadas em sua alma por traumas do passado, traições, mentiras e trapaças. Esta é a única alternativa verdadeiramente sadia que pode ser filiada pelo homem no âmbito do sofrimento amoroso. O homem deve morrer dentro de si mesmo para todo sofrimento, como dizem os filósofos pessimistas, porque não há outro caminho na vida. Tenho visto que muitos homens são emocionalmente descontrolados, o que faz com que eles percam constantemente a razão e justifiquem medidas preventivas que a sociedade toma contra suas crises de fúria. Seria muito melhor, para eles, que praticassem a meditação e a auto-observação ao invés de se entregarem a sentimentos bestiais que os prejudicam. infelizmente, quando lhes digo isso, eles muitas vezes se enfurecem, me ofendem e me insultam com palavrões ao invés de argumentarem com calma.